Oi pessoal, tudo bem? Hoje é Electrolux Turbo Capacidade LT12B, tá lavando numa carga de dois lençóis, esse roxo e esse azul, esse roxo é de casal e esse daqui, se eu não me engano, é de solteiro. Ela tá aqui no nível médio, programa cama e banho, que eu vou ligá-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vou colocar ela com turbo pra vocês verem, pisado sujo. Tchau, tchau. Tá fazendo um rolover super maravilhoso aqui. Agora vou pra minha outra máquina, que é a HDLF830, que eu já falei o que aconteceu aqui, vou ligá-la, vou tirar o turbo. Bom, depois eu vou pegar uma esponjinha e vou ter que pegar o alcance até lá pra limpar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.